Música Ave crianças, nome é Atilo Pogba Estamos aqui, mais um dia da nossa série provisória State of the K2, rumo aos 500 dias, provavelmente hoje Deva ser nosso último episódio Dessa série provisória Então Vamos ver aqui, tem um bocado de missão aqui pra fazer, mas não vou fazer nenhuma Tem o comerciante misterioso Tem esse Zé Ruelo aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, estamos aqui Desce aqui pra pegar, vocês estão na cidadezinha lá em cima Todos dois Deixa eu ver se tem núcleo aqui, que a gente já vem pra cá Já passa régua logo e se der já Vê o que esses dois manés querem aqui Bom, estamos aqui Chegamos aqui meio às pressas da outra vez, né? Mas Segue o jogo E se eu pegar mais um Inflamável aqui, andei fazendo uns dois, não, dois andei fazendo Foi desse aqui, ó Bloqueador de Odô Aí, ó Seguração pra o lado e faz Uns dez Bom demais Aqui, Inflamável, tô com oito ali, vou pegar só mais um mesmo Só pra não passar batido Até fazer depois Aproveitar que estamos aqui também Bora livrar dessa peste logo aqui, né? Provavelmente a gente vai ao cachorro do Virin já começando ali Ah, canes familiares de mente ignóbil E agora é a mãe do cachorro falando ali É uma beleza mesmo Bem-vindo ao mundo Bita Ah, tá certo Ó, ou bem ou mal É o que tem pra hoje Bora lá pegar as coisas no porta-mala Tirar aquele tuio de coisa que tem lá Aqui no carro de pesquisa Não sabemos nada Aqui eu sei que tá cheio de coisa Remédio Munição Remédio Ó, remédio já encheu Material Material Remédio Remédio Material A pessoa fala, ah, tá mais cedo Cair com tanto aí sem desperdiça, não? Cara, pelo tanto que desperdiça Você imagina aqui comigo Remédio Se você bota cinquenta num lugar E só desperdiça dois Vai acumular Ali ó, mais quatro remédio Guardou mais quatro Deixa eu só pegar um negócio ali Como Entendeu Usei uns postos ali Acabei É É Gastando Fluência Né E como eu vou passar lá no Comerciante ambulante Então Ó Esse aqui extraordinário Vai que ele tem grana pra isso Geralmente ele tem dois e quinhentos E aparece num final de semana Geralmente As vezes acontece Já passou esses dois aqui Mais Então Vocês Imagina aí Quando eu tô Onde eu tô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não queria Mas tá valendo Parece que eu queria não Mas tá de boa Tá de boa Na lagoa Aí tá produção concluída Ali 21 Aí já tá dando grau ali Aumentei os dois postos também Né Tá tranquilo Provavelmente vamos acabar nesse mapa aqui mesmo O que eu tô fazendo aqui é certo Mas realmente eu guardo essas paradas tudo De limpar o mapa Limpar o mapa todo Não deixar nada Ó A selvagem apareceu Então Viscar se tem muita coisa Tem Duplicou? Não Quando eu vou duplicar Só pra dar pra alguém Algum Algum Recurso Alguma coisa aí Ah não Tem uma arma assim Beleza Eu não tenho que te dou Eu tenho as minhas Demorei em juntar Juntei É minha Mas eu te arrumo Só nessas possibilidades Qual é a graça? Ah não Beleza Vou duplicar Não precisa duplicar nada Não precisa jogar não Só você falar Eu tô com isso tudo Tô assim Tô assado E aí Só pra dizer Então Não prefiro nem comentar Ó Tem um núcleo ali Então Vamos passar aqui ó A mensagem tá aqui perto Mesmo mais longe Se tiver Tá ali a 300 metros Passa pertinho Não precisa nem descer do carro Realmente tem um hello there Falou nada Vamos lá Bora pro próximo ali Vai subir por aqui mesmo Olha as idéias Olha as idéias Olha as idéias Que que nós vamos precisar ali ó Vamos ver Dois remédios Você bota dez Perde dois Vai acumular né gente Entendeu? Aqui ó Aqui ó Caiu Aqui ó Caiu Aqui ó Aqui ó Arruba Aqui ó Caiu ali Falou nada Aí ó Hi there negociar com enclave, livros, etc, olha lá, 2.500, o que eu falei mesmo, se vende essa aqui, se vende essa aqui, se vende essa aqui, ela fica dura, sem um tostão, isso aqui eu já tenho, já tenho, já tenho, já tenho, já tenho tudo aqui, inclusive mais de um, e obrigado, volte sempre, cadê os cachaceiros ali que ficou para trás? Não, 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 não Eu não posso continuar subindo essa coisa. Eu estou correndo com a chuva. Você gosta disso? Como é que está escuro? Esse cara já está lá dentro. Está tudo bem. Vamos levar você para casa. Obrigado. Você não tem ideia. Oh, sim, claro. Claro. Ok, então... Onde é que é a base dele? Ah, ali. Que legal. Meu filho, você está aí. Vamos passar ali no núcleo. Já estamos aqui. Passa nesses dois. E se você morrer naquele estilo. Caguei para isso. É, mas o cara já não vai fazer nada. Mesmo que eu consiga colocar ele aqui. Ele aqui no... Oh, a mulher lá. Brigando com o cachorro. Não é o cachorro, é o dono do cachorro. Ah, ele, ele. Mudando com o churro. Vai. Olha como é que o cara... Nem a mordoada está acertando. Vamos lá pegar as coisas ali. Ó o selvagem. Vamos pegar o cara lá já. Olha o cara, pega ele aí, cara, tá do teu lado, tá comigo não. O cara, pega ele, cara, pega ele. Ah, fica ai. O que você tem que dar é? Beleza. Você, você e você, o resto da perfumaria. Onde é o outro? Aqui, né? A base dele, lá do outro lado. Não tem nada, não. Tá. Não tem nada. Tá. O que você tem? Que bom. Que bom. Que bom. É. Que bom. Não me apete. Que bom. Nós estamos. isso é um último carro e aí e aí e aí e aí e aí Não parece que eu pudia pegar não. Cadê eu abrir aqui? É verdade. É verdade. A internet caiu, ainda bem que estou fazendo online aqui, ó, voltou, bem vindo a roça, aqui mesmo. Tchau, Savage. Corrinho ali à direita Opa, tem um poço avançado bem aqui Já vou deixar essas paradas aqui Vou lá deixar o carinha Cachaceiro Qualquer coisa que eu disser pra ele Vai dar em nada mesmo Naquele melhor estilo Não vou nem aí Não vai ficar Nem virar aliado Vai dar tempo Tchau, pronto Para carinha Embastecer Pega lá na casa dele Pega lá na casa do Eu vou tranquilo. Você tem que voltar. Tem o valve em cima, se você precisa de um pouco de cabelo no peito. E agora? Jhin! Uh! Isso é duas vezes que alguém salvou minha vida! Aqui para baixo tem núcleo? Tem! Então bora! Vamos ver a limpar de boa! Rápido e rasteiro! Até abastece aqui! Viu? Olha! Tem um cabeçado ali dentro! Só para dar trabalho! Esse escuro! É! É! Eu ouvi algo! Eu fico... Pistola! Agora eu não posso pegar nada! O cara me achou! Me achou! Nesse! Ah! Ah! Estou indo low naquilo! Nossa pule já quebrou! Isso não aconteceu! O que é mais? Nada mais bom, Tim. Peça. Peça não, material. Me matando pelas costas faz menos barulho, tá? Só para... deixar claro. Faz menos barulho do que... Minha espalha já está me matando! Mas você derra, então você aguenta o tranco. Mas você que carrega uma coisa para Dedell. Vamos ver onde é o próximo núcleo aqui. Sete. Aqui mesmo. Perda de tempo mesmo. Perda de tempo mesmo. Perda de tempo mesmo. Perda de tempo. Ei, vocês estão capazes de se encontrar? Eu acho que nós podemos fazer um pouco bem. Essa porra é pesada! 45... 55... Então, é um viagem. O cara está ali. Ele já passa ali no posto. O cara com saída descarrega. Muro não. Bate muro não. Bate muro não. Vou pegar seu carro. Então, larga a mão de muro. Oh! A munição. Hum... Extraordinário. Ah, coda-se. Não tem nada não. Bora, molecada. Bora, crianças. Eu ia até pegar ali, mas... Hum... Ia dar certo. Moral, alegre. Daqui a pouco aparece ali, quentinho. E aí... Tchau, criatura. Descobre. Descobre. Tchau. É... Mez me... Não. Vai do outro lado. Noção de 762. Tá certo. sinto muito mais, eu vou abrir isso aqui, vou pegar isso aqui e esse aqui, opa, brotando é um pé de zumbi, nova colher 500 dias 500 dias crianças então, missão cumprida só terminar essa game play e aí eu já vou começar a gravar a outra a outra a outra vamos ver o que vai dar essa aqui vou voltar para minha comunidade principal de ficar brincando de vez em quando aquele palhão descarrega descarrega a peça vai 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 peça a nossa automático brawling não vou bater lá recarrega aqui e vou bater 32 peças lá 32 ainda tem coisa ali em cima que eu não peguei e ele agora a a munição de 45 munição de 45 bora lá bora lá bora lá vou vou já preparar aqui para a próxima aproveitar que vocês vão chegar até aqui então já vai deixando já vai deixando o like aí beleza deixa o like aí ó para dar uma moralzinha para a gente olha o joggernaut vai cara você me viu o 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